Vamos falar mais uma vez sobre prevenção, algumas dicas aqui, não vou falar quantas, 4, 5, 6, não sei, pode acontecer de aparecer uma aqui agora na cabeça. Prevenção de assalto, como você não ser assaltado? Hoje o assalto virou febre, virou mania, virou um vício, virou uma coisa que tem assombrado a sociedade. A gente trabalha muito com sistema de segurança, então todo dia chega fato novo aqui na loja que envolve assalto. Fica comigo no vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo e muito obrigado por estar aí se inscrevendo, por estar fazendo o canal crescer. Com a ajuda de vocês que a gente vai crescer e vai fazer esse trabalho de divulgação aí, de prestação de serviço para a sociedade na verdade. Beleza pessoal? Muito obrigado aí, agradeço a Deus e peço a Deus pela vida de cada um de vocês que está ajudando a gente a fazer o canal crescer. Valeu? Fica comigo no vídeo. Tá demais, é assombroso o índice de assalto, de violência que tem crescido absurdamente por todos os cantos. Mas, mais uma vez, venho eu aqui falar de coisas normais, de costumes que a gente poderia ter simples para evitar ser assaltado. Vamos lá, vamos começar? Gente, é incrível como que as coisas acontecem e a gente para e pensa assim, poxa, mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu não tivesse ido em tal lugar, se eu não tivesse... Então é assim que funciona, é assim que funciona. A gente espera primeiro acontecer o problema, para depois tomar as devidas precauções que tem que tomar, beleza? Quando você for parar o seu veículo, preste muita atenção onde você vai parar, muita atenção. Tem muita gente sendo assaltada quando vai deixar alguém em algum lugar ou vai buscar alguém em algum lugar. Você levou alguém, vai deixar ele em algum lugar, fica ligado na rua, de um lado e do outro, na frente e nos retrovisores, para ver se não tem alguém suspeito. E não deixe essa pessoa ali, porque talvez tenha alguém esperando parar um carro para abordar a pessoa e assaltar a pessoa. Isso é uma coisa que a gente vê toda hora, não é na minha cidade, é em todo o Brasil, em todo lugar. Você não prestar atenção aonde você está deixando um parente, um amigo e aí você se abordar naquele momento, beleza pessoal? Então a primeira dica é essa, preste muita atenção aonde você vai parar com o seu veículo, para você não ser abordado de forma inesperada por um cidadão que você não conhece, que está ali com as segundas intenções, aguardando você ou qualquer outra pessoa chegar que não estiver prestando atenção para assaltar e cometer um delito. Beleza pessoal? Não fica, galera, a segunda dica é a seguinte, não fica dentro do carro mais. Antigamente você podia ficar esperando a sua esposa, seu filho, seu funcionário dentro do carro, fazendo alguma coisa, escrevendo alguma coisa, assinando um cheque ou conversando com alguém no celular. Não fica mais no interior do seu carro, com o carro parado em qualquer lugar, em qualquer rua, em qualquer avenida. Pode ser a mais movimentada da cidade, pode ser a menos movimentada, pode ser perto da sua casa, pode ser na porta da sua casa. Não fica mais dentro do carro, gente, isso está demais. Não fica dentro do carro esperando mais ninguém, porque você vai ser assaltado. Essa é a segunda dica, vou ser bem rápido hoje, por vir e não ficar cansativo. Beleza pessoal? Não dê as chaves da sua casa, quem tem empregada doméstica, quem tem diarista, quem tem pessoas que prestam serviço para você na sua residência ou na sua empresa, não deixa a chave do senhor, da sua casa, do seu imóvel com essa pessoa. Não desconfiando dessa pessoa, porque se ela trabalha para você, é uma pessoa da sua confiança. Mas assaltantes estão usando das empregadas domésticas, das diaristas, para poder entrar nas casas e fazer a festa. Então não deixe mais a diarista ou a empregada levar a chave da sua casa, ou deixe ela com alguém, porque com certeza, se não conseguem chegar até você, vão pegar a sua funcionária, a sua diarista, a sua faxineira, a sua secretária, para poder fazer uma covardia na sua casa e te assaltar. Beleza? Essa é uma dica muito importante, não deixe mais a chave com ela. A chave fica com você. Fica com você ou com um caseiro que mora no local, alguma coisa nesse sentido. Beleza pessoal? A outra dica é muito importante. Você gosta, eu sempre gostei, desde moleque, de lavar carro na porta de casa. Sempre gostei. Ninguém lava o meu carro como eu lavo. Não é que eu lavo melhor que alguém. Não é que você lava o seu carro melhor que um lavador. É porque você lava o seu carro com amor e com carinho. Porque é um bem que você conquistou com sacrifício. E muitas pessoas gostam de lavar carro. Eu gosto de lavar carro. Eu sempre lavei. Hoje eu moro em apartamento, num prédio grande, então é difícil a gente lavar. Então a gente está sempre levando em algum lugar para lavar ou mandando lavar. Mas eu sempre lavei, desde moleque. E a gente vê muita gente, muita gente mesmo, lavando carro. Lavando carro na porta de casa. E muita gente ser assaltado. O bandido chega na porta da sua casa e assalta você. Leve o seu carro. E ainda leva o seu carro lavado. Lavadinho. Beleza, pessoal? Então, já foi época de você poder lavar carro na porta de casa. O conselho que eu te dou. Não lava o seu carro na porta de casa. Leva o seu carro no lavador. E lava o seu carro no lavador. Porque você não pode mais lavar o seu carro na porta de casa. Porque é um prato cheio para bandidos. É um prato cheio para os bandidos. Você lavar o seu carro na porta de casa. Eu não aconselho mais. E tem tido muita ocorrência policial de veículos roubados na porta da própria casa. Beleza, pessoal? Tem muitas secretárias, faxineiras ou diaristas, que quando vai fazer serviço na sua casa, sua casa está sendo assaltada. Por quê? Porque quando ela vai lavar a garagem, vai lavar a calçada, ela deixa o portão aberto da casa. Ela deixa o portão na garagem aberto. Ela está ali lavando normalmente sua casa, sua garagem, sua residência, cuidando. Galera, já foi época de poder fazer isso, entendeu? Se você tiver que lavar a frente da sua casa, sua calçada, pô, espera um dia que você esteja em casa, que está todo mundo em casa, aí fica todo mundo ali para o lado de fora, para um lado e para o outro, chama os vizinhos, não sei o quê, conversando. Mas não dá mole, galera, porque também está tendo muito assalto com faxineiras que lavam a garagem, a calçada e aí o ladrão passa, vê aquela garagem, aquele casão com a porta aberta, com a garagem aberta e faz a festa. A galera entra para dentro da sua residência, às vezes você não está nem em casa. Leva tudo que podem levar, que podem carregar. Então, dica importante, não deixa mais lavar a sua secretária, lavar a frente da sua casa, da sua rua, da sua calçada, da sua garagem, com a porta aberta, ou não lavar mais, só lavar quando você estiver em casa, parente seu, amigos, filhos, vizinhos, que estão ali todo mundo conversando, aí sim você dá aquela faxina geral na sua casa, você é presente. Beleza, pessoal? Uma coisa hoje que as pessoas estão fazendo e está dando muito certo, as pessoas hoje não têm que depender só de governo, só de prefeitura, só de governador, só de presidente, prefeito, só do poder público. Você não deve esperar só a polícia, só as instituições para poder resolver seus problemas ou te ajudar a prevenir contra assalto, porque eles não dão conta, a gente precisa se unir, a sociedade precisa se unir e fazer a nossa parte, pessoal. Então, o mínimo que a gente pode fazer, a gente precisa fazer, tomar essas medidas que eu falei aqui agora, de precauções. Tem outro vídeo também que eu falo, outro vídeo que eu vou indicar para vocês no final desse vídeo, que eu falo as seis dicas para você não ser assaltado, são dicas mais importantes que essa, porque você requer investimento e requer gastos com investimentos de equipamentos de segurança na sua casa. Mas esses que eu estou falando aqui agora também são dicas simples e que você pode tomar, que você pode evitar, você pode exercer essas dicas e prevenir o assalto na sua casa, beleza? E o último é você não depender do governo, você não esperar só pelo governo. Você mora numa rua, essa rua mora 10 pessoas, 20 pessoas, 15 pessoas, faz um grupo de WhatsApp dessa rua, cria um grupo de WhatsApp, um grupo tipo moradores do número 10 ao número 80, moradores da rua Moacir Duarte do número 5 a 80. Um pedaço dessa rua, não dá para fazer a rua toda porque é muito longa, ou o bairro todo e tal, mas galera, criem grupos de WhatsApp na sua rua, num trecho da sua rua e nesse grupo de WhatsApp ali vai estar, é um grupo que você vai criar sério, sem ficar postando bobeira, palhaçada, sem ficar postando coisa de partido, de direita, de esquerda, de quem está certo, quem está errado, usem esse grupo de WhatsApp apenas para poder alertar sobre os suspeitos que porventura venham passar ou transitar ou estar na sua rua querendo dar o bote em alguém. Então crie esses grupos de WhatsApp, que isso aí tem ajudado muita gente no Brasil todo, em várias partes do Brasil, em várias partes do mundo, tem relatos de grupos de pessoas que estão se unindo, criando esses grupos de WhatsApp para poder ajudar uns aos outros. Eu sou um vizinho, eu passo, eu vejo uma pessoa suspeita na frente da casa do meu vizinho, eu vou pegar o grupo de WhatsApp e vou alertar o meu vizinho com o grupo de WhatsApp. Beleza, pessoal? Fica essa dica aqui para hoje, são dicas simples, que não envolvem você gastar, investir em dinheiro algum, envolve apenas você ter, você ter atenção, beleza? E só umazinha que eu lembrei aqui agora, por último, para acabar, por último, quando você parar num sinal de trânsito, preste muita atenção, porque tem muita gente sendo assaltada no sinal de trânsito, fecha os vidros do seu carro, no mínimo, e fica um espaço de, no mínimo, 3 metros do carro da frente, porque se você tiver que sair de repente, avançar com o seu carro de repente, você tem um espaço, um espaço para poder fazer uma manobra rápida, de piloto de fuga mesmo, para poder fugir de um delinquente que, porventura, venha a te abordar num sinal de trânsito. Eu tenho um amigo meu que foi abordado num sinal de trânsito, sendo a minha cidade, raptaram o carro dele, raptaram ele, deixaram ele pelado, nu, no lugar próximo aqui. E relato de gente que é assaltado no trânsito, a gente, isso aí é demais, é demais. Então, conselho, parou no sinal? Fique afastado do carro da frente e fica ligado, com o zido fechado, porque muitos bandidos estão assaltando nos sinais de trânsito. Beleza, pessoal? Hoje a dica não envolve investimento de grana, envolve só a sua intelectualidade, a sua atenção. Proteção, você ficar ligado, sair de casa ligado, pedir a Deus proteção, pedir a Deus que coloque os seus anjos ao seu lado, tomando conta de você, pedindo a Ele proteção e ficar ligado o dia inteiro, e desconfiar de tudo e de todos. A gente está em guerra, não tem jeito, você está em guerra. Se você não estiver ligado, você vai ser assaltado. Na porta da minha loja passou uma menininha falando no celular esses dias, eu estou falando, ah, mamãe, não sei o que, pau, tal, tal. Passou um cara de bicicleta e meteu a mão no celular e levou embora. Então, quando você está na rua e está falando do celular, entra para dentro de uma loja, pede licença, vou falar do celular aqui rapidinho, fala baixinho no cantinho, mas você vai atender o celular no meio da rua? O que você está querendo? Você está querendo ser assaltado, galera. Então, pessoal, muitos assaltos, 90% dos assaltos, é a sua falta de atenção, é a nossa falta de atenção que leva a nossa negligência, que leva o delinquente nos assaltar. Beleza, pessoal? Fica aqui a dica, não deixe, por favor, de deixar o seu like no vídeo, o seu comentário, compartilhe esse vídeo se você gostou, se inscreve no canal, porque o canal está crescendo e eu estou muito feliz que vocês tenham ouvido a gente, tenham aturado a gente e a gente está prestando, galera, de todo o coração, todo o amor e carinho, um serviço, um bem, agregando valor na vida das pessoas. Forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!